O mundo é repleto de mistérios, e nesse vídeo abordaremos inúmeros mistérios sem solução, que ao longo de anos foram estudados. Mas nenhuma conclusão foi de fato a solução para entender certas coisas da humanidade. Já deixa o like e se inscreva no canal caso goste desse estilo de vídeo, porque deu bastante trabalho. Mas sem mais enrolação, bora lá! O nosso primeiro vídeo, ou mistério, nos mostra duas meninas com cerca de 4 ou 5 anos comendo em uma pequena mesa de plástico. E tudo está parecendo ser divertido, até que a menina que está de frente para uma cozinha escura parece detectar algo naquela sala que acaba perturbando a mesma. E embora não haja nada visível na sala no vídeo, a menina está claramente incomodada. Em seguida, a outra menina percebe e fica tão assustada quanto a primeira. Não há muitas informações sobre esse vídeo, e nem mesmo se sabe a respeito da mulher que estava cuidando das meninas. O vídeo da morte do caçador de crocodilos é um dos maiores mistérios relacionados ao mundo de documentários. No dia 4 de setembro de 2006, um especialista em vida selvagem australiano, uma personalidade conhecida de um programa de televisão, recebeu o título de caçador de crocodilos principalmente porque ele ia atrás dessas espécies perigosas e documentava tudo. Mas em uma de suas gravações para um novo documentário que ele estava planejando lançar, infelizmente ele foi fatalmente atacado por uma raia enquanto filmava as cenas para o seu filme. O título do documentário seria O Mais Mortífero do Oceano. O ataque, como as consequências dessa lamentável morte, foram capturados nas filmagens, devido a uma regra de produção imposta por Irving, o próprio diretor da produção que no caso era o caçador que estava sendo filmado. E ele decretava que os cinegrafistas não deveriam parar de gravar se algo piorasse, ou a situação saísse de controle. E foi o que aconteceu, né? Tudo isso aconteceu cerca de uma hora em que as filmagens começaram a ser produzidas. O colega de Irving, o homem que estava por trás das câmeras, seguiu as regras de filmagem e capturou o exato momento em que o caçador foi atacado. Desesperado então, ele esperou o animal se afastar do corpo e tentou realizar uma ressuscitação cardiopulmonar. E o mais bizarro de tudo isso é que um segundo cinegrafista continuava filmando as imagens do incidente. Irving foi declarado morto pelos paramédicos segundos após a chegada deles. E segundo os relatos, suas últimas palavras foram As imagens resultantes foram entregues às autoridades de Kinsland, que em suas confirmações, os mesmos devolveram à família de Irving, que por sua vez, destruiu todas as filmagens possíveis. Quando perguntado ao seu colega que filmou todo o ocorrido em relação aos sentimentos e a possibilidade de que as imagens fossem um dia transmitidas, ele disse que espera que essas imagens nunca sejam divulgadas publicamente, em respeito à família do caçador. Ele também revelou que não possui mais as gravações, e suspeita que não tenha mais cópias disponíveis. E todo o fatídico incidente se tornou basicamente uma Lost Media. O vídeo de Brandon Lee é uma filmagem feita durante o filme O Corvo, de 1994. Tudo aconteceu em uma das cenas que estavam sendo gravadas naquela noite. No enredo da gravação, o personagem de Brandon Lee deveria entrar em um apartamento e descobrir que sua namorada estava sendo explicada por quatro membros de uma gangue. E quando ele entrasse nesse apartamento, ele seria baleado com um revólver carregado com balas de festim. E após isso, os personagens iriam tirar a vida da protagonista. A filmagem da cena ocorreu como planejado. No entanto, ficou evidente que algo havia dado errado, porque Brandon Lee não se levantava do chão. E acontece que o protagonista do filme faleceu devido aos ferimentos causados por uma bala verdadeira que perfurou o seu abdome, e danificou vários dos seus órgãos internos. Além de que a bala ficou alojada em sua coluna vertebral. A arma que estavam usando para filmar a cena deveria conter balas de festim, mas em vez disso, havia um projétil de um calibre .44. Sua morte foi filmada pela câmera, e aparentemente o material filmado foi destruído sob a insistência do diretor. No entanto, alguns dos cinegrafistas afirmam o contrário, incluindo um deles que chegou a afirmar que possui uma cópia das imagens da morte. Porém, essa filmagem nunca foi disponibilizada em nenhum local. Não fica mistério se realmente alguém possui essas filmagens nos dias de hoje, ou se tornou um conteúdo perdido também. O filme Rin foi um filme para adultos lançado em 1974. O filme foi conhecido por sua misteriosa trama e temática, já que trata-se de um filme adulto homossexual sobre Jesus Cristo. E até os dias de hoje, não foi relatado a existência de nenhuma cópia conhecida. E há várias dúvidas se um dia será disponibilizado uma cópia desse filme. A única informação disponível são algumas imagens promocionais em jornais e duas imagens. Uma pertencente ao filme e outra da qual não se sabe se pertence ao filme ou aos arquivos de pós-produção. Vale ressaltar que o filme foi exibido em cinemas de cidades como Chicago, Nova York e Boston. O raio em bola se refere a um fenômeno elétrico atmosférico não explicado e potencialmente perigoso. Trata-se de relatos de objetos esféricos luminosos que variam de tamanho, desde o tamanho de uma ervilha até vários metros de diâmetro. E embora geralmente sejam associados a tempestades elétricas, o fenômeno dura consideravelmente mais do que a fração de um segundo de um raio. Dois relatos do século XIX afirmaram ver essa mesma esfera em seus tempos. Porém, essa esfera chegou a explodir, deixando um cheiro de enxofre. Os cientistas têm proposto muitas hipóteses sobre os raios globulares ao longo dos séculos. Mas os dados científicos sobre eles ainda são escassos devido a sua baixa frequência e imprevisibilidade. A presunção de sua existência depende de avistamentos públicos relatados, que produziram descobertas inconsistentes devido à falta de dados confiáveis. Então a verdadeira natureza dos raios globulares ainda permanece desconhecida. A Ilha Bermeja é uma ilha fantasma que é indicada em vários mapas e documentos históricos, como estando a mais de 100 quilômetros da ponta noroeste da península de Yucatán, no mar territorial do México. No entanto, pesquisas recentes realizadas pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México demonstram claramente que a ilha em questão nunca existiu e que foi simplesmente um erro cartográfico que persistiu ao longo de vários séculos. Isso ficou evidente e indiscutível por um bom tempo. No entanto, muitos gostam de mencionar que a ilha realmente existiu, pois foi localizada em obras de diferentes nacionalidades por mais de quatro séculos. Não teria como ser apenas um erro. E muitos acreditam que ela desapareceu no início do século XX, sem qualquer explicação. Mas as causas mais plausíveis do seu desaparecimento variam desde mudanças climáticas na região e até teorias mais completas que sugerem que ela foi intencionalmente removida. Os OVNIs sempre foram um grande mistério no mundo. Em 2021, os serviços de inteligência dos Estados Unidos divulgaram um grande relatório sobre esses objetos, no qual não descartaram a possibilidade de serem naves extraterrestres, mas também não encontraram evidências para confirmar sua existência. Nesse contexto, foram investigados 120 casos de aparições de misteriosas naves aéreas observadas entre 2004 a 2015, no qual alguns desses fenômenos aéreos foram testemunhados por pilotos ao oeste de São Diego. Eles descreveram um comportamento errático vindo de um objeto em forma de pílula, cujas luzes desafiavam as leis da física. Os responsáveis pelo relatório admitiram serem incapazes de explicar esses fenômenos e também não têm evidências que permitam comprovar que se tratam de veículos extraterrestres. A história da gárgula de Frank Shawn é um relato feito por um funcionário da NASA, que teve um encontro com o que pode ser descrito como uma gárgula de cor negra e aparência malévola. Esse evento atormentou Frank pelo resto de sua vida. E embora tenha se acusado a contar a história inicialmente para evitar de ser retulado como louco, foi em 2004 que sua filha entrou em contato com um renomado criptozólogo e contou sua versão do que aconteceu. De acordo com ele, em um dos prédios do centro espacial, havia uma figura semelhante a uma gárgula de cor negra e traços desumanos. Frank a descreveu como sendo completamente negra, com uma capa sobre os ombros. Mas ao examiná-la mais de perto, ele percebeu que não era bem uma capa, mas sim membranas, como as de um morcego. A criatura, seja lá o que fosse, olhava de volta para ele de sua posição com um interesse predatório. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade para Frank, a gárgula abriu suas asas com um som semelhante a um estalo e subiu aos céus. Isso foi o suficiente para tirar o homem de sua paralisia nervosa, e ele aproveitou o impulso da adrenalina para entrar no seu carro e sair em alta velocidade do estacionamento, com a ideia de que talvez a criatura estivesse perseguindo ele por alguma razão. A história de Frank chegou aos ouvidos de um oficial da NASA, que ordenou que Frank fosse interrogado por membros da segurança. E essa equipe se certificou de informar a Frank que a melhor coisa que ele poderia fazer por si mesmo e sua família era permanecer em silêncio sobre o assunto. A morte de Edgan Allan Poe foi um dos maiores mistérios de sua época, porque de acordo com alguns testemunhos que foi preservado, Poe foi encontrado na rua em frente a uma taverna em um estado delirante por um jornalista da época. Ele foi encontrado caído em esgoto, vestindo roupas estranhas, visivelmente rasgadas e diferentes das que ele costumava usar normalmente. Algumas das teorias mais difundidas sugerem que seu alcoolismo prolongado o havia colocado em uma situação difícil, a ponto de que qualquer uma de suas recaídas poderia ser a sua última. Outras teorias médicas mencionam hipoglicemia, suicídio, até mesmo conspirações de homicídio. Não existem documentos médicos que descrevam o estado do corpo de Edgan Allan Poe no momento da sua morte. Portanto, não é possível afirmar nem negar o uso de substâncias ou algo semelhante. O pé-grande é uma criatura mitológica com a aparência de um primata bípede e grande, e segundo lendas, habita na região noroeste do Pacífico na América do Norte. Ele tem a aparência de um primata de grande porte que anda a pé, assim como os humanos, e possui pelos em todo o corpo. De acordo com as descrições, podem ser pretos, marrom ou até mesmo marrom avermelhado. Ele tem uma altura de 1,83 a 2,13 metros de altura, e pesa cerca de 160 quilos, com ombros largos e uma estrutura robusta. Algumas testemunhas também afirmam que ele tem uma cabeça pequena, pontiaguda e baixa. Suas pegadas são enormes, porém semelhantes às de um pé humano. E seu nome surgiu, obviamente, pelo tamanho do seu pé, que podem medir de 38 a 45 centímetros de comprimento. O mesmo possui cinco dedos. E apesar de todas as histórias, a comunidade científica afirma que as provas existentes não são suficientemente convincentes, e geralmente são consideradas como resultado de mitologia folclórica ou algo assim, em vez de se tratar de um animal real. Além de que devido à falta de evidência física e também ao número de avistamentos, seriam necessários várias espécies vivas para manter uma população capaz de se reproduzir, o que não é o caso. O Dr. Noe é o apelido dado a um suposto serial killer americano, e acredita-se que o mesmo serial killer foi responsável pelo assassinato de pelo menos nove mulheres e meninas em Ohio entre 1981 e 2004. Suas principais vítimas eram profissionais do sexo que atuavam em estacionamentos e paradas de caminhões. Durante o curso da investigação, a polícia entrevistou centenas de prostitutas, cafetões, funcionários de poços de gasolina e caminhoneiros na tentativa de encontrar testemunhas e identificar o criminoso. Mas até hoje, nada a respeito do homem foi identificado. Dr. Noe se tornou um mistério. O lobo da Tasmânia é uma espécie extinta nativa da Austrália. Tasmânia e Nova Guiné. E acredita-se que essa espécie foi extinta no século XX. E nesse caso, a intensa caça que era incentivada por recompensas foi a principal culpa da sua extinção. Mas outros fatores podem ter contribuído, como doenças e a ocupação de seu habitat por humanos. E apesar de ser oficialmente classificado como extinto, ainda existem relatos de avistamentos, embora nenhum deles tenha sido conclusivamente comprovado. Atualmente, existe um programa com o objetivo de recriar essa espécie e trazer de volta a existência, com base no material genético de seu parente vivo mais próximo, que é um pequeno marsupial carnívoro chamado lunar de calda espessa. As células desse animal fornecem um mapa de DNA que pode ser modificado para se assemelhar com o lobo da Tasmânia. O último exemplar conhecido morreu em 7 de setembro no zoológico de Hobart, na Tasmânia. E ele foi capturado em 1933. E sua morte foi cercada de polêmica, já que alguns especialistas alegam negligência, porque ele ficou completamente exposto do lado de fora do seu abrigo durante um dia. E tudo isso com a temperatura muito alta durante o período do dia. E a temperatura ficou muito frio à noite. Durante a noite que o bicho infelizmente morreu, por conta do intenso frio. A misteriosa máquina de refrigerantes da Capitão Hill era uma máquina de venda de refrigerantes com a temática da Coca-Cola, localizada em Washington, nos Estados Unidos. Ela esteve em funcionamento pelo menos desde o início da década de 1990, até seu desaparecimento em 2018. No entanto, a dúvida surge quando se trata de descobrir quem abasteceu a máquina por tanto tempo e como as bebidas eram obtidas, já que eram latas raras que normalmente não estavam disponíveis nos Estados Unidos ou não circulavam desde a década de 1980. O proprietário do estabelecimento mais próximo da máquina, o serralheiro, afirmou não ter conhecimento de quem a operava. E até hoje ninguém sabe quem foi o responsável esse tempo todo por essas máquinas. O homem-elefante foi o cidadão inglês que se tornou famoso devido às deformações que possuía desde um ano e meio de idade. Joseph Merrick passou vários anos em feiras e exposições de fenômenos, encontrando paz apenas em seus últimos anos de vida. E apesar da sua doença, ele se destacou por seu caráter doce e educado. A maior parte de sua vida foi considerada como não tendo uma inteligência notável, mas em seus últimos anos, ele demonstrou ter uma inteligência acima da média. Ele sofria de síndrome de Proteus, representando o caso mais grave conhecido até o momento. Na manhã de 11 de abril de 1890, aos 27 anos de idade, Joseph foi encontrado morto em sua cama. Não uma razão clara de como isso aconteceu, mas segundo algumas histórias, ele morreu por asfixia ao adormecer. Sua cabeça era enorme e ele se conseguia mantê-la erguida com muito esforço. E pra você ter noção, o peso e o tamanho impediu de dormir deitado, obrigando ele a sempre dormir sentado, ou em uma posição especial. Do contrário, as deformidades comprimiam sua traqueia e dificultavam gravemente sua respiração. A história dos camelos fantasma começa em 1857, quando cerca de 72 camelos chegaram aos Estados Unidos e foram colocados para trabalhar no transporte de suprimentos no sudoeste. No entanto, embora os camelos tenham se mostrado aptos para viajar pela região, seus comportamentos eram bem complicados, porque eles tinham o hábito de assustar os cavalos e a mania de vagar durante a noite, o que fez com que os camelos deixassem de ser usados para realizar o transporte. Mas mesmo assim, eles continuaram sendo usados até o início da Guerra Civil. Depois disso, eles foram vendidos em leilão ou soltos no deserto. E durante anos, alguns camelos selvagens foram avistados vagando pelo deserto, especialmente no Arizona. Em 1907, um garimpeiro relatou ter visto dois camelos selvagens em Nevada. E outros relatos continuaram chegando esporadicamente. Em abril de 1934, foi oficialmente relatado que o último camelo americano havia falecido. No entanto, até hoje, existem muitos avistamentos e testemunhas que juram ter visto esses animais em território americano. As chamadas de Charles Peck foi um evento que ocorreu em 2008, mais precisamente em um acidente de trem em Chatsworth, na Califórnia. E esse foi o acidente ferroviário mais mortal do país, resultando em um total de 26 mortos e 135 feridos. E entre as vítimas estava Charles Peck, um homem de 49 anos que estava indo para Los Angeles para uma entrevista de emprego, mas que não conseguiu evitar a tragédia e perdeu sua vida no acidente. Só que o que torna tudo isso estranho é o que aconteceu nas horas seguintes à colisão. Cerca de 35 chamadas foram feitas do celular de Charles para seus amigos e familiares, embora eles tenham ouvido apenas uma estática em vez da sua voz, e pensaram que talvez ele estivesse preso nos destroços do trem e muito ferido para falar. O resgate das vítimas presas nos vagões foi uma operação complexa e demorada, e os bombeiros e a polícia usaram o sinal do celular de Charles para tentar localizá-lo. No entanto, as chamadas pararam por volta das 3 da manhã do dia seguinte. Uma hora depois, a equipe de resgate finalmente encontrou o Charles, mas para o desespero de sua família, ele se encontrava morto. No entanto, quando os médicos examinaram seu corpo, perceberam que não havia como ele ter sobrevivido por muito tempo, ele tinha morrido assim que houve a colisão do trem. Então, como ele poderia estar fazendo chamadas telefônicas específicas para seus entes queridos, se ele já não estava mais vivo? O Homem que Cai é uma fotografia de um homem caindo das torres gêmeas do World Trade Center durante os ataques de 11 de setembro na cidade de Nova York. O homem na imagem ficou preso nos andares superiores da torre norte e caiu em busca de segurança ou pulou para escapar do fogo e da fumaça. A fotografia foi amplamente criticada após sua publicação nos meios de comunicação internacional, e os leitores a rotularam como perturbadora, fria, macabra e sadista. No entanto, ao longo do tempo, a foto ganhou reconhecimento como uma obra de arte. Inicialmente, a pessoa fotografada foi identificada como Norberto Hernandez, mas posteriormente a família dele afirmou que não se tratava dele. Então a identidade da pessoa na foto continua sendo um completo mistério. O incidente de Max Redrum foi uma interceptação de sinal que ocorreu em Chicago na noite de domingo, dia 22 de novembro de 1977. E até hoje, essa interceptação é considerada a invasão de transmissão de televisão mais inquietante da história. Tudo aconteceu durante o segmento esportivo da TV, quando a tela ficou preta por 15 segundos, e quando voltou, apareceu uma figura misteriosa, uma pessoa vestida com um terno e gravata, usando uma máscara do Max, o personagem conhecido da televisão na época, usando um óculos de sol. E a imagem, que parecia ser pré-gravada, oscilava de forma estranha, com um zumbido e um ruído semelhante a uma estática. Essa inserção durou 28 segundos, até que os engenheiros do canal conseguiram mudar a frequência do seu estúdio. Após isso, às 11h15 da mesma noite, durante a transmissão de uma série de terror, Max reapareceu na tela. E dessa vez, por 90 segundos. E durante esse tempo, ele conseguiu inserir várias referências televisivas, criticar jornalistas e cantarolar uma música. O mistério de Max nunca foi resolvido, já que as duas pessoas envolvidas nesse incidente nunca foram localizadas, apesar de enfrentar uma multa de 10 mil dólares e até um ano de prisão, caso fossem encontradas. A mancha negra é um mistério ao qual são atribuídas mais de mil mortes. Trata-se de uma substância negra desconhecida que ainda hoje continua surgindo nas ruas de Caracas. Essa mancha misteriosa apareceu pela primeira vez de forma totalmente repentina em 1986, e foi inicialmente descoberta por um grupo de trabalhadores que estavam asfaltando uma rodovia na cidade. Inicialmente, ninguém se preocupou muito com a mancha, até que em pouco tempo ela se espalhou por mais de 9 quilômetros da rodovia. Ela crescia quando o clima estava úmido e quente, e diminuía de tamanho quando estava seco e frio. Apesar de sua textura viscosa e pegajosa, a mancha tornou-se a estrada extremamente perigosa, causando uma quantidade constante de acidentes. Mais de 1.800 mortes foram atribuídas à mancha negra entre 1987 e 1992, e existem várias teorias sobre a origem da mancha, mas nenhuma conseguiu estabelecer sua natureza exata. Os duendes são criaturas mitológicas de forma humanoide e tamanho pequeno. Geralmente, essas criaturas estão presentes no folclore de muitas culturas. Eles são caracterizados por seres elementais que cuidam da natureza e das florestas, além de serem muito esquivos. Na mitologia de muitas culturas, acredita-se que eles possuem algum tipo de poder ou conhecimento sobrenatural, juntamente com uma personalidade brincalhona ou maliciosa, sendo responsabilizados por diversos tipos de pequenos problemas no ambiente doméstico ou rural. São conhecidos também por serem amantes da boa vida, gostando da dança, álcool e brincadeiras que muitas vezes são consideradas excessivamente pesadas para os humanos. Ao longo da história, os duendes têm sido objeto de cobiça dos seres humanos, pois supostamente guardam tesouros, escondem riquezas e concedem dons. Existem muitas fotos e filmagens que supostamente expõem esses seres, mas nada foi confirmado até hoje. O mangusto é um mamífero carnívoro conhecido pela sua habilidade de caçar e lutar com animais perigosos, como as serpentes. Dado o contexto explicado sobre o que é esse animal, havia um específico chamado de Jeff, que ficou conhecido como o mangusto falante. Tudo começou em setembro de 1931, quando a família Irving, composta por dois pais e sua filha de 13 anos, alegaram ouvir arranhões contínuos, sussurros e sons vocais detrás das tábuas de madeira da sua fazenda. Vários desses sons se assemelhavam a de um furão, um cachorro ou um bebê. E de acordo com a família, uma criatura chamada Jeff se apresentou a eles como um espírito e afirmou ser um mangusto nascido em Nova Delhi, na Índia, em 1852. E segundo o homem que morava na fazenda, Jeff tinha o tamanho de um rato pequeno, pelagem amarelada e uma longa cauda peluda. A história desse animal se tornou popular na imprensa, e muitos jornalistas foram para a ilha na tentativa de dar uma olhada na criatura. Algumas pessoas, tanto locais como visitantes, disseram ter ouvido a voz de Jeff, e duas pessoas afirmaram ter visto ele. No entanto, não há evidência física disso. Alguns pesquisadores da época e críticos contemporâneos concluíram que o pai de família possivelmente forjou essa história para chamar a atenção das pessoas. Quando falamos de Drácula, devemos falar sobre vampiros, que são criaturas que se alimentam da essência vital de outros seres vivos, geralmente na forma de sangue, para se manterem vivas. A descrição dessas criaturas varia de acordo com o folclore de cada região. Além disso, a maioria dos atributos de vampiro na cultura contemporânea provém da literatura, principalmente do romance Drácula e dos filmes baseados nele, assim como histórias em quadrinhos e videogame. E em todas as histórias, os vampiros geralmente são magros, pálidos e têm unhas longas e caninos afiados e pontiagudos. E embora tenham existido apenas casos muito raros de sucção de sangue no contexto de violência e homicídio, isso foi o suficiente para alguns psiquiatras agruparem esses casos sobre o termo de vampirismo clínico. Mas a grande realidade é que nunca houve um vampiro chamado Drácula, mas o escritor se inspirou em um personagem real, Vlad III, também conhecido como Vlad o Empalador. Se viveu no século XV, ele aterrorizou as pessoas devido à crueldade de seus castigos aos inimigos, tornando-se famoso por transformar a tortura em seu passatempo, ganhando o apelido de Empalador, devido à sua fama de empalar seus inimigos em estacas. A Estrada das Lágrimas A Estrada das Lágrimas é uma estrada de 725 quilômetros localizada na Colômbia Britânica, no Canadá. E essa estrada tem sido o cenário de muitos assassinatos e desaparecimentos desde 1970. Os eventos que ocorreram nela e que foram associados a pelo menos dois assassinatos em série remontam à década de 1960 e fazem parte da crise nacional que o país enfrenta em relação ao desaparecimento e assassinato de mulheres indígenas. Essa crise levou o governo a lançar uma investigação abrangente sobre esses casos desde 2015. E embora haja muitas teorias sobre o número exato de mulheres desaparecidas na Estrada das Lágrimas, muitas pessoas nas comunidades indígenas afirmam que o número ultrapassa de 40. A Antena de Tanim é um nome popular dado a um objeto em comum fotografado no fundo do mar. Sua estrutura lembra uma antena de rádio, localizada no leito do mar, a uma profundidade de 4 mil metros. Algumas pessoas sugerem que pode ser um artefato de uma civilização antiga, que talvez já tenha desaparecido por completo, mas que possui uma tecnologia avançada. Assim como a lendária Atlântida, que segundo lendas foi trazida à Terra por extraterrestres. No entanto, na realidade nada se sabe sobre essa antena, e todas as teorias são consideradas como teorias da conspiração. O Homem da Máscara de Ferro O Homem da Máscara de Ferro é um misterioso personagem francês do século XVII e XVIII que foi aprisionado por razões desconhecidas na prisão de Bastilha. E enquanto estava na prisão, seu rosto era coberto com uma máscara, provavelmente feita de veludo, embora a lenda diga que era de ferro. E ele recebia a melhor comida, e o carcereiro ocasionalmente se encontrava com o personagem. Além disso, ele apreciava roupas finas e gostava de tocar guitarra. Ele era proibido de ter contato com o pessoal da prisão, e era obrigado a usar máscara o tempo todo, o que permaneceu como seu maior mistério ao longo de sua vida. E segundo a lenda, o personagem faleceu em 1703, e foi enterrado no cemitério de São Paulo, em Paris, sob o pseudônimo de Marchali. No entanto, seu verdadeiro nome e as razões pelas quais ele havia sido encarcerado eram considerados segredos de estado. Os animais enterrados são animais que, conforme relatos, são encontrados vivos depois de terem sido aprisionados em rochas sólidas, carbono ou madeira por um período indeterminado de tempo. Geralmente as histórias envolvem sapos ou rãs, mas não há evidência física, e o fenômeno foi descartado pela ciência. Ao longo da história, várias histórias de animais que foram encontrados vivos, presos em pedra ou madeira, foram apresentadas, mas sem uma forma clara de como eles poderiam ter entrado ali. Os casos de animais enterrados continuam sendo um mistério, e até hoje não se tem resposta para essa anomalia. Yeti, ou também conhecido como o Homem das Neves, ou o abominável Homem das Neves, seria uma criatura misteriosa com aparência assustadora, que reside em montanhas remotas da Ásia. Supostos avistamentos dessa criatura foram registrados ao longo dos séculos. Suas pegadas foram detectadas e foram coletados, o que alguns afirmam ser restos de seu corpo. Os restos dos quais o material genético foi extraído, incluem fragmentos de fêmur, dentes, peles da mão, pelo e amostras fecais coletadas em cavernas, nas regiões do Planalto de Tibete e do Himalaia. Das nove amostras do Yeti que existiram, oito acabaram sendo de ursos nativos da área, enquanto a outra amostra era de um cachorro. O Yeti, sem dúvida, é um dos mitos e mistérios mais icônicos que existem, e seu nome é bem familiar para muitas pessoas. Principalmente por se assemelhar muito com a lenda do pé grande, que já comentamos anteriormente. Afinal, é como se fosse um pé grande do gelo. Viúva Negra é amplamente lembrada, não apenas pelos homicídios em que supostamente essa mulher pode ter cometido, mas também pelas circunstâncias misteriosas de sua morte. Porque supostamente, ela tirou a vida de seus cinco filhos biológicos, sua filha adotiva, seus dois maridos, e para piorar também foi responsável pela morte de 30 trabalhadores. E após ficar viúva pela segunda vez, ela colocou um anúncio procurando um novo parceiro. E como resultado desse anúncio, ela entrevistou cerca de dez pretendentes, que foram até ela com todas as suas economias. Mas depois disso, nunca mais foram vistos por ninguém. Diversos livros sobre a Viúva Negra afirmam que o final de sua vida deixa muitas perguntas em aberto, e ao que parece, um homem que estava apaixonado por ela acabou com a vida dela. No entanto, naquela época também circulou o boato de que ela poderia ter fingido sua morte para poder escapar da cidade. Em 1908, a propriedade em que ela vivia pegou fogo, e dentro dela foi encontrado o corpo de uma mulher incinerada sem cabeça, o que levou as pessoas a acreditarem na época que era ela. Mas isso nunca foi confirmado de fato. Uma bruxa, ou um bruxo, é uma pessoa que pratica bruxaria e possui habilidades nas artes mágicas, sejam elas consideradas corretas ou incorretas. E embora a imagem típica de uma bruxa varie amplamente de acordo com cada cultura, no imaginário popular do mundo ocidental, a representação de uma bruxa hoje em dia está fortemente associada a uma imagem de uma mulher com a capacidade de voar montada em uma vassoura. As bruxas e feiticeiras são atribuídas a uma série de práticas que resultam da fusão de elementos de diferentes tradições. Inicialmente, aqueles acusados de bruxaria eram pessoas que tinham feito um pacto com o cão, acreditando que, ao concluir esse pacto, o cão marcava o corpo da bruxa ou do bruxo. No entanto, hoje em dia acredita-se que uma pessoa pode praticar magia negra sem a necessidade desse pacto. As bruxas também são acusadas de realizar feitiços de magia negra com fins maléficos, e através desses feitiços, supostamente conseguem causar a morte ou doença em outros. Essas pessoas ainda são um mistério, pois podem ou não existir. Cada pessoa acredita no que quiser acreditar. O grande mamífero marinho da Antártida é classificado como um criptídeo relatado por um navio de pesquisa japonês da Antártida. Não há muita informação disponível sobre esse incidente, mas conta-se que no dia 13 de fevereiro de 1958, por volta das 19 horas, um navio de pesquisa japonês se deparou com uma grande criatura em uma baía da Antártida. O capitão do navio apelidou essa criatura de Godzilla do Ártico, porque ele se assemelhava a um Godzilla. E segundo testemunhas, essa criatura era gigantesca, com o corpo coberto de pelo e o rosto comparado a uma vaca, ou um macaco com orelhas pontiagudas. Além disso, ela possui uma grande barbatana dorsal em forma de serra. Mas, nesse caso, são apenas rumores e lendas. O caso de Natasha Campos ocorreu em 1998. Ela tinha 10 anos quando foi sequestrada e mantida em cativeiro em um porão por mais de 8 anos. O responsável por isso foi Bolt. Finalmente, em 2006, enquanto estava limpando o carro do seu captor, ela viu uma oportunidade para escapar e fugiu rapidamente pela porta dos fundos da casa em busca de ajuda. Depois disso, e após entrar em contato com as autoridades, uma grande busca pelo seu captor foi iniciada. Mas, quando ele percebeu que ela tinha fugido, ele decidiu tirar a própria vida pulando nos trilhos do trem local. E esse caso tem muitas inconsistências. Primeiramente, Natasha nunca mostrou sinais de infelicidade ao escapar, muito menos ao ver sua família. Era como se ela não estivesse tranquila de forma alguma. O único momento que ela demonstrou emoções foi quando lhe contaram o que aconteceu com o homem que havia causado todo esse sofrimento. E, segundo relatos, ela parecia estar bastante triste. Ela disse, Eu não sinto falta do Bolt, mas tenho certeza de que ele esteve lá e fez parte da minha vida. Posteriormente, começaram a surgir teorias de que Natasha sofria da Síndrome de Estocolmo, um fenômeno psicológico que ocorre quando os reféns simpatizam com seus captores e começam a desenvolver sentimentos positivos por eles, como afeição e amor. Também houveram alguns cúmplices do sequestrador. E em 2012, o caso foi reaberto para investigar o melhor amigo de Bolt, que era o suspeito. Mas, no final, ele não pôde ser condenado por falta de provas. Natasha, hoje em dia, é a proprietária da casa de seu sequestrador e a visita a cada dois meses. Poucos dias depois da sua fuga, foi oferecido a ela a oportunidade de adotar uma nova identidade. Mas ela recusou e, desde então, aprendeu a lidar com a intensa atenção da mídia e do público em geral. Gustavo, o crocodilo, habita em Burundi e é conhecido por ter devorado muitas pessoas. Ele pesa uma tonelada, mede seis metros de comprimento e estima-se que tenha cerca de 68 anos de idade. Com essas dimensões, ele é considerado um dos maiores crocodilos do Nilo já encontrados até hoje. Por muitos anos, caçadores e soldados tentaram capturar Gustavo. De todos esses ataques, o animal tinha pelo menos três cicatrizes de tiro em seu corpo. Cientistas que estudaram Gustavo chegaram à conclusão de que, devido ao seu tamanho, ele não podia caçar presas ágeis, como peixes, antílopes e zebras. Por esse motivo, acredita-se que ele se especializou em caçar presas muito maiores e menos ágeis, como búfalos, hipopótamos e até mesmo seres humanos. O número de vítimas varia consideravelmente dependendo da fonte consultada. Rumores atribuem que Gustavo matou mais de 500 vítimas, enquanto outros falam até 600. Mas essa informação permanece incerta até hoje. Os últimos avistamentos de Gustavo ocorreram em junho de 2015, quando ele foi visto arrastando um búfalo adulto na margem de um rio. E em 2019, foi relatado que Gustavo havia cruzado a fronteira a caminho da Zâmbia. Não existem fotos ou evidências certificadas de seu destino final. Mas, como ele não foi mais avistado na natureza, a informação é considerada válida. O tremor de cadáveres é uma estranha doença nervosa que, por vezes, afeta os couveiros. E teve seu auge em 1889. E não era incomum que, naquele ano, alguém empregado em cemitérias por muitos anos repentinamente sofresse arrepios semelhante aos experimentados por pessoas com febre. Um trabalhador do cemitério de Hills, no Brooklyn, teve a oportunidade de falar com o jornal local e afirmou conhecer vários casos desse tipo. Entre os mais próximos, estavam três amigos seus. O primeiro começou a sofrer disso sempre que tentava pegar uma pá e começar a trabalhar. Ele começava a tremer e tinha taquicardia. Não durou muito depois que seus sintomas começaram a ficar ainda mais estranhos. Pois o homem pensava em cavar sepulturas o tempo todo. O que o deixou tão doente que ele faleceu pouco tempo depois. Estranhamente, nunca tiveram esses tremores peculiares quando estavam fora do cemitério. Mas sempre retornavam quando pensavam nele. O desaparecimento de Sabrina Eisenberg, um bebê de cinco meses de idade, ocorreu em 1997, quando ela estava em seu berço. Parecia uma noite normal para a família Eisenberg em 23 de novembro de 1997. Seus pais, Marlene, deitaram os três filhos, incluindo Sabrina, como fariam em qualquer outro dia. A família vivia em uma casa de quatro quartos localizada em Báltico, na Flórida, nos arredores de Tampa. No entanto, a manhã seguinte não foi nada normal. Marlene acordou primeiro seu filho antes de perceber que a porta da garagem estava aberta. Isso a alarmou e ela imediatamente foi verificar Sabrina em seu berço. No entanto, quando chegou ao quarto de sua filha mais nova, Sabrina não estava em lugar nenhum. Quando as autoridades começaram a investigar a casa, acharam estranho que houvesse menos fotos de Sabrina em comparação com os outros dois filhos. Também consideraram o comportamento dos pais suspeito e não acreditaram completamente nas histórias que eles contaram. Dois anos após o desaparecimento de Sabrina, os pais foram acusados, mas não por qualquer conexão com o paradeiro de sua filha. Em vez disso, foram acusados de fazer declarações falsas às autoridades. As autoridades obtiveram permissão do tribunal para monitorá-los por meio de escutas telefônicas em partes de sua casa, gravando cerca de 2.600 conversas. Quando as acusações foram apresentadas em 1999, a promotoria alegou que eles haviam feito muitos comentários incriminatórios, especialmente um que supostamente veio do pai, admitindo ter tirado a vida de sua filha enquanto usava cocô. Isso parecia condenatório, mas quando a defesa contratou um especialista em áudio forense para analisar as fitas, ele não estava tão certo de ter ouvido as mesmas declarações em que os promotores estavam se concentrando. Em fevereiro de 2001, a promotoria retirou as acusações antes mesmo do julgamento começar, e os jovens pais foram libertos, encerrando assim completamente o caso, sem saber o que realmente aconteceu com Sabrina. Os cinco jovens de Yuba se referem a um grupo de jovens de Yuba City, na Califórnia. Eles assistiram a um jogo de basquete universitário na Califórnia na noite de 24 de fevereiro de 1978. Mais tarde, naquele mesmo dia, quatro deles foram encontrados sem vida, e o quinto nunca foi encontrado. E acontece que após o time vencer o jogo, o grupo voltou feliz para o carro e dirigiu-se a um posto onde comprou um bolo, chocolates e refrigerantes, e essa foi a última vez que foram vistos com vida. Pouco depois de encontrar o carro, que estava em perfeito estado, descobriu nos corpos e as partes deles a 18 quilômetros de onde estava o carro, com restos humanos comidos por animais e roupas totalmente rasgadas. Ninguém conseguia entender o que aconteceu com esse grupo de jovens que poderia facilmente continuar seu caminho, já que o veículo não tinha falhas e estava cheio de gasolina. Nada faz muito sentido, embora todos os investigadores concordem com algo. Alguma coisa misteriosa aconteceu por ali, e é possível que o quinto membro desaparecido tenha resposta para tudo, mas já se passaram 40 anos desde então e ele ainda está desaparecido até os dias de hoje. O castelo de coral é uma estrutura misteriosa de pedra criada pelo excêntrico estadunidense Edward Calvin, um imigrante da Letônia. Esse castelo fica localizado na Flórida, nos Estados Unidos, e atualmente serve como uma atração turística, aberta ao público. O castelo é caracterizado pelo mistério que cerca a sua construção. Alguns comentam que Edward construiu o castelo usando apenas a força das suas mãos e também empregou conhecimentos ocultos. Em muitas fotos do processo de construção, dá para observar que o homem usou um tripé de madeira de pinho com correntes, e o peso desse tripé é um mistério, porque ele teria que ser muito forte para conseguir mover esse tripé, além de mover centenas de toneladas de rocha maciça sozinho. Outro fato curioso é que Edward afirmava saber como fazer com que as rochas não parecessem pesadas, e além disso, ele sempre trabalhava à noite. Edward era um homem muito peculiar, com conhecimentos sobre assuntos muito obscuros. Mas ele não construiu esse castelo com más intenções, porque foi feito em memória de uma mulher da qual ele estava apaixonado. No entanto, nada do que ele fez poderia ter sido realizado por uma pessoa comum. O caso das crianças sapo foi um grupo de cinco crianças sul-coreonas que desapareceram em 26 de março de 1991 a oeste de Dael, na Coreia do Sul, enquanto caçavam sapos. As cinco crianças tinham entre 9 e 13 anos de idade e frequentavam a mesma escola primária. Após o desaparecimento delas, o caso chamou a atenção do país, porque nunca havia antes ocorrido um caso semelhante. O presidente, na época, enviou até 300 mil policiais e soldados para procurar as crianças desaparecidas, e a busca foi transmitida ao vivo pela televisão. Vários pais das crianças deixaram seus empregos para viajar pelo país em busca de seus filhos. Inicialmente, a polícia afirmou que as crianças haviam morrido de hipotermia devido ao frio no dia do seu desaparecimento. Embora os pais não tenham aceitado essa conclusão, exigiram uma investigação completa. Onze anos depois, os crânios de três das crianças foram encontrados, os quais tinham contusões possivelmente causadas por uma ferramenta metálica afiada com uma chave de fenda. A polícia afirmou que as crianças possivelmente foram atacadas por alguém que ficou enfurecido, e em 2006, o caso prescreveu, mas a polícia informou que continuaria com a investigação. Mas até hoje, esse caso não foi solucionado. As Noites do Lobisomem As Noites do Lobisomem foi um filme de terror perdido que estava programado para ser lançado em 1969, e era baseado na lenda do lobisomem. Das poucas informações disponíveis sobre o filme, sabe-se que a trama envolvia um cientista que investigava o caso de um homem que se transformava em lobisomem durante as noites. Inicialmente, o cientista queria curar o homem, mas na verdade, ele pretendia manipular ele e usar o mesmo para o seu próprio benefício. Não há mais informações sobre o filme, além dos relatos de Paul Nash, um espanhol que afirma ter atuado nele. A existência do diretor do filme e de outras pessoas, incluindo atores, é controversa, já que não há evidências que comprovem a existência do nome das pessoas que supostamente estariam nesse filme. Paul Nash também afirma que o filme não foi lançado porque, após ser gravado e enviado para o departamento de edição, o diretor faleceu em um acidente de carro. Mas não há provas disso. A cura para a insônia foi um filme lançado em 1987, com uma duração de 3 dias e 15 horas. Criado com um único propósito, reprogramar o cérebro das pessoas que sofriam de insônia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o like caso de um poeta citando um poema de 4 mil e deu bastante trabalho. Se Jesus abençoe, a leitura é interrompida inesperadamente por fragmentos de filmes desconhecidos e imediatos. Há rumores de que apenas uma exibição do filme foi realizada no cinema e apenas uma pessoa entrou para ver. Mas não se tem a menor ideia até hoje de quem foi essa pessoa. Três criptogramas começaram a ser discutidos em 1865. O que se digitava é que quem os decifrasse chegaria a ter um tesouro milionário enterrado por mineiros. E liderados por Thomas, em Virginia, os mistérios chegaram ao público por meio de panfletos espalhados por um autor desconhecido. Até hoje o código não foi decifrado. O mapa de Piri é um fragmento de um mapa feito pelo almirante geógrafo e cartógrafo Piri Reis, em Constantinopla, em 1513. Esse é o primeiro mapa que mostra a costa ocidental da Europa, o norte da África, a borda leste da América do Sul e a costa do Brasil. Muitos acreditam ainda que o mapa mostre a costa da Antártida com bastante riqueza de detalhes. Contudo, a região só foi descoberta muito tempo depois, em 1820. Até hoje os estudiosos não sabem afirmar exatamente quais foram os métodos usados pelo almirante para fazer o mapeamento. As linhas de Nazca, no Peru, são diversas figuras formadas por linhas rasas no solo, criadas pela civilização de Nazca entre 400 e 650 d.C. As linhas formam imagens como macaco, aranha, catavento, passarinho, árvore, sapo, beija-feira e várias outras coisas. O mistério está por trás do significado dos desenhos. Não se sabe se eles têm a ver com religião, contagem de tempo, fertilidade, deserto ou até rituais. DB Cooper sequestrou o Boeing 727 da Norwest Airlines em 1971 e para devolver o avião, ele pediu uma quantia de 200 mil dólares. Quando conseguiu o dinheiro, pulou de paraquedas de um avião e nunca mais foi visto ou identificado. O caso é o único sequestro de avião sem solução da história da aviação dos Estados Unidos. O livro, manuscrito e ilustrado de Voynich, contém um conteúdo incompreensível. Os especialistas acreditam que ele tenha sido escrito há cerca de 600 anos por um autor desconhecido. O manuscrito foi estudado por muitos criptógrafos, mas ninguém nunca conseguiu decifrar até hoje. O fenômeno de Tawhon ficou conhecido em 1991 na cidade de Taos, no Novo México. E por lá, parte da população local começou a ouvir um zumbido como o de um motor de um carro, que vinha do nada. O rido era muito baixo, só que era bem irritante. Os especialistas fizeram todo tipo de teste nos moradores e na região para chegar a causa do som. Mas esse som nunca foi totalmente esclarecido. Jim Sanborn criou uma escultura cujo objetivo era mostrar como as coisas podem ser codificadas e resolvidas a partir de padrões e pistas. A obra conta com quatro mensagens enigmáticas, mas apenas três foram decodificadas. Atualmente, a escultura está na sede da Agência Central de Inteligência, ou na CIA, no estado da Virgínia. E nem os agentes mais gabaritados da CIA foram capazes de conseguir decifrar ele. Transmitida desde a década de 1980, a UVB-76 é uma estação de rádio de ondas curtas na Rússia que ficou conhecida como The Buzzer. O apelido veio do fato da emissora transmitir apenas um bip, monótomo sob um chiado constante. Tudo isso 24 horas por dia. E como se isso já não tornasse bastante misterioso, ocasionalmente o sinal é interrompido por uma voz para anunciar números e nomes. Aparentemente, sem nenhum tipo de conexão. Em 2011, o perfil de Karen Catherine chamou a atenção no Facebook por suas publicações sem sentido e escritas em vários idiomas. A moça também comentava as próprias postagens. Uma delas chegou a ter 700 comentários feitos em um período de 12 horas. Atualmente, a página não existe, e mais ninguém conseguiu descobrir quem era Karen. Em Stafford, na Inglaterra, há uma escultura com inscrições misteriosas que especialistas tentam decifrar há mais de 250 anos. A mensagem já foi objeto de estudo de nomes como Charles Darwin e Charles Dickens. Descoberto na Ilha de Páscoa no século XIX, esse seria um sistema de glifos inteligível, atualmente espalhado por museus. E mais de 20 desses objetos de madeira foram encontrados, mas nenhum foi totalmente decifrado. Desde 2007, um fenômeno bastante bizarro acontece nas praias da província de British Columbia, no Canadá. Porque alguns pés humanos aparecem na praia, trazidos pelo mar. Os pés sempre aparecem calçados, com tênis ou botas. O último aparecimento aconteceu em maio de 2018. Um dos pontos turísticos mais procurados da Europa é a própria Stone Age, que ainda esconde muitos mistérios. A própria Stone Age fica localizada no Reino Unido, e a escultura é formada por círculos de pedras com cerca de 5 metros de altura e quase 50 toneladas. Até hoje, ninguém conseguiu afirmar o motivo exato de sua construção e como foi colocado lá. Em 1948, o corpo de um homem desconhecido foi encontrado na praia de Somerton, na Austrália. Em suas roupas, as autoridades descobriram um bolso secreto que escondia uma nota com a seguinte mensagem. Daman Shud. A identidade do homem nunca foi identificada, mas a frase pode ser traduzida para algo como terminado ou acabado. O projeto de um resort em Sanxi, Taiwan, é marcado por uma série de mistérios. Sua construção foi abandonada na década de 1980, em decorrência das várias mortes que aconteceram durante as obras. Em 1989, por sua vez, outra construtora retomou as obras, mas logo elas foram abandonadas novamente por conta de novas mortes. Há uma lista de sons não identificados e parcialmente não identificados gravados em alto mar que a ciência ainda não conseguiu explicar. Os sons são tão misteriosos que ganharam seus próprios nomes. E eu vou deixar os nomes na tela porque são bem complicados de se pronunciar. Em 1966, um garoto encontrou dois corpos na vegetação do Morro do Vintem, no Rio de Janeiro. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram dois homens usando capas de chuva e máscara de chumbo. A investigação descobriu que ambos tinham uma grande paixão por alienígenas e outros assuntos sobrenaturais. Entretanto, a perícia não conseguiu encontrar a causa da morte. Não havia marcas nos corpos e nem indícios de substâncias tóxicas. No início dos anos 1800, Jo Girardelli se tornou um verdadeiro fenômeno. Ela conseguia engolir objetos em brasas sem qualquer dor ou ferimento. A mulher também levava à boca substâncias como ácido nítrico e óleo fervendo. Além de fazer números com cera quente e chumbo derretido. Ninguém nunca conseguia descobrir como ela conseguia fazer seus números sem se ferir. Mundialmente conhecido, o monstro do Lago Ness é uma suposta criatura aquática que vive no Lago Ness, na Escócia. O monstro tem a aparência de um réptil marinho, de pescoço comprido, que se assemelha com a figura jurássica. O primeiro testemunho de encontro com o monstro é de 565 d.C. Mas a fama da criatura continua até hoje. E ainda não tem provas da sua existência. Mas a ciência também não conseguiu provar que Ness não é real. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o like caso tenha gostado. Porque esse vídeo realmente deu bastante trabalho. Que Jesus abençoe o vídeo de vocês. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E aí E á E aí E aí